Se você fizer uma compra em outro país e você for enganado, como é que você vai fazer? Ah, mas nós temos o Procon em Campo Morão. Pois é, a sorte que nós temos o Procon em Campo Morão, que agora trabalha com uma ferramenta internacional. Se você passar da fronteira, vai lá e faz uma compra, o cara te passou a perna, por exemplo, você foi comprar um equipamento eletrônico e quando chegou em casa tinha um tijolão, você pode ter certeza que agora você tem direitos. O Dr. Sidney Jardim, que é secretário-executivo do Procon, vai falar para a gente. Essa é uma ferramenta internacional, Sidney? É uma ferramenta fantástica, internacional. É bom que se diga que a gente sempre quer que as pessoas consomem aqui em Campo Morão, comprem aqui, ajudem o comércio local. Mas a gente sabe que as pessoas ao mesmo tempo fazem compra fora, em outros países, por exemplo, Argentina, Paraguai, ou até mesmo Estados Unidos, em Miami. A gente conhece várias pessoas de Campo Morão que viajam e fazem suas compras. E até hoje não tinha onde essas pessoas reclamarem aqui. No nosso Procon de Campo Morão, a gente acaba não fazendo esses atendimentos, porque são internacionais. A gente não consegue citar lá essas empresas e trazê-las para cá. Só que agora tem uma nova ferramenta, é uma ferramenta online. Assim como nós temos o nosso site nacional, o www.consumidor.gov.br, Agora nós temos um novo site, um site que atende de forma internacional as compras feitas em outros países, que é o e-commerce, inclusive vou pedir para escrever aqui embaixo, para as pessoas terem ciência direitinho, o e-commerce.gov. É o mesmo do consumidor, é resumido em inglês, e-commerce, e esse site você vai entrar e vai fazer a sua reclamação. Você colocou muito bem. As pessoas compram lá fora e têm várias dificuldades em reclamar. Muitas pessoas, por exemplo, de Campo Morão que eu conheço, vão para o Paraguai, por exemplo, para comprar produtos elétricos. É lâmpada, de tudo se compra na hora de construir, é o celular e tudo mais. E acaba sendo enganado, acaba sendo lesado. Para acabar com esses golpes internacionais que existem, nós estamos agora com o e-commerce. Esse site é o que passa a ser essa ferramenta, onde o cidadão pode entrar. Ele é todo em português, apesar do nome ser em inglês, mas ele é todo em português, então é muito fácil acessar, fazer o cadastro e poder reclamar. O que chega ao fim é aquela oportunidade que o cidadão tinha de ir lá fora, comprar, ser enganado e não fazer nada. A partir de agora isso acabou. O cidadão pode ir lá fora, fazer sua compra, ao retornar ao Brasil, se ele for lesado, se ele for enganado. Se tiver um tijolão no lugar do aparelho celular, no lugar do aparelho eletrônico, ele pode entrar no site, fazer sua reclamação e eu tenho certeza que o problema vai ser resolvido. É mais um instrumento que nós do Procon estamos colocando em disposição de toda a população. Agora, se a pessoa não conseguir ter acesso a essa ferramenta, ela pode vir até aqui e vocês fazem o acesso? Com certeza pode vir, nós estaremos orientando ela a fazer o acesso aqui. O acesso é individual pelo CPF da pessoa, mas às vezes a pessoa tenta e não consegue. Pode vir ao Procon, que nós estaremos orientando, a pessoa vai conseguir entrar no site e com certeza vai fazer a sua reclamação. Bom, e falar em reclamação, como é que está sendo a movimentação? Estou vendo muita gente entrar na fila aqui. É bastante gente, o Procon está aqui trabalhando, não vamos ter férias coletivas, igual foi se divulgado. O Procon de Camorão não vai fazer férias coletivas, até porque nós temos muito trabalho para fazer exatamente no período de Natal, que é o período onde a população mais consome, mais faz compra. Então, a conclusão que eu cheguei é que não adianta fechar o Procon nesse momento. Nesse momento, nós temos que estar aberto, atendendo a população. Então, nós vamos trabalhar normalmente nesse fim de ano, com o excesso do dia 24 e também do dia 31, que vai ser recesso. No outro período, estaremos trabalhando normal, sem férias coletivas, para atender a população de toda Campo Moral. E aí E aí